Música Saudações galera, beijos, beijos aqui quem fala com vocês É o Chuck, que bom galera, dessa vez mano, eu vim trazer pra vocês mais uma news da atualização do Minecraft Pocket Edition 0.2.0 É, só que dessa vez eu vim trazer mais notícias aqui, é do oficial, né Provavelmente a gente tava, tava esperando a oficial sair, né Tipo que, é, essa ia ser a build 2, ia ser a última build Mas galera, é, provavelmente, essa não vai ser a última build Por quê? Porque ainda não foram corrigidos todos os 2 que teve Desde a build 1, que quando saiu a, o Minecraft, é, o, quando saiu a 0.2 logo lá na build 1 A gente tava até, quer dizer, a gente não, algumas pessoas tavam tendo alguns problemas Vários builds, né, desde a build 1 até a build 12 Que é problema com o Nether Sim, muita gente tava conseguindo ir pro Nether, galera Quando a gente tava no Nether, é, o Minecraft, ele ficava travado E depois crachava Isso era muito ruim E, e, tipo assim, eu acho que seria, seria bem chato Se você gasta oficial e a gente não vai, não, poder ir pro Nether e tal Porque, cara, pra mim, pra mim, na minha opinião, é, a mesma coisa da 0.11, cara Eu votava jogar 0.11 mesmo Porque ia ser muito foda, tá É, outro bug também foi que Muita gente, é, tava tendo problemas com a 200ª pessoa Aí a gente tava questionando também pra usar outras builds E, mesmo assim, não conseguia, galera E, muitas vezes, não conseguia, galera Mas, cara, eu tô com o problema de entrar no Nether Esse é o meu único problema do Minecraft Não tô conseguindo entrar no Nether E quando eu entro no Minecraft, ele cracha Ele cracha, assim, ele cracha, é Quer dizer, ele fica com a tela travada E depois de umas, uns 5 minutinhos assim, o Minecraft aparece O Minecraft parou Então, é, na minha opinião, vai, vai sim ter a build 13 Vai sim ter a build 13 pra corrigir esse build aí Porque eu acho que ele, que o Tomasso, ele não afirmou No desenvolvedor, ele afirmou que a build 12 ia ser Ia ser a última, ia ser a última build Depois de ser oficial O Tomasso, ele não afirmou Ele falou que talvez possa ser Que essa será a última build, entendeu Então, ele quer dizer que talvez pode ser Porque ele pensou que ia estar corrigindo todos os builds Mas não corrigiu E esse bug do Nether é muito ruim, galera Cara, desde quando chegou a 0.2 Eu não consegui entrar no Nether ainda Só vendo o gameplay e tal Mas eu não consegui ver, galera Então, provavelmente, vai ter build 13 sim, galera É, isso até que é uma coisa legal Porque assim, ele dá pra perceber Que tá tendo bug pra corrigir E eu acho que deve corrigir sim, galera Porque ia ser muito chato Algumas pessoas já verem o Nether E outras não E essa é uma coisa bem chata mesmo Essa é uma coisa bem chata, galera Eu mesmo, meu celular é uma da de 4.4.2, tá Não é todos os aparelhos 4.4.2 que tá tendo esse problema Não é todos, sim Porque meu colega, o Salvador, ele também é 4.4.2 E ele consegue entrar de boa sem lag no Nether, né Porque na build 11 tava com lag Mas tirou esse problema também, beleza Então, cara, eu quero muito que saia build 13 sim É, não pra, tipo Porque pra vocês que já não tá com nenhum bug Vai ser um pouco ruim porque, tipo É Tipo, eu não sei o que falar, velho Tipo assim É, cara, nossa Mas eu não tô com problema Então, e aí, a gente vai ter que esperar mais Então, se no caso Essa for a última build Que pra mim não vai ser Eu vou tá olhando aí no Twitter Alguma coisa É Que pra mim não vai ser Eu vou achar a última build Provavelmente sim Vai ter a build 13 também Porque pra corrigir todos os dois Que foram adicionados aí Desde a 0.1 Que no caso No meu caso Foi o Nether, velho Cara Tô muito triste Muitos de tavam me falando também no Ates lá Que ele não tava conseguindo ir pro Nether E se, cara Se no caso Essa for a última build mesmo Se o Tomás Fazer algum outro post Afirmando Afirmando Tá, porque se ele Desde quando ele falou Que não foi Desde quando ele falou Que não foi É Talvez Possa ser Então É Deve ser que ele tá Tipo Deve ser que ele tá com dúvidas ainda Entendeu Mas eu vou tá olhando algum post E se no caso Ele afirmar Que essa vai ser a última build Velho Eu vou desistir de jogar Minecraft Sério Eu vou desistir Mas eu não vou tá deixando De trazer notícias e tal Mas pra mim Eu acho que eles não iam fazer isso Tá Porque se eles fizessem Isso ia ser uma sacanagem também Mas acho que vai tá de boa Eles vão fazer a build 13 aí Eu quero que eles façam a build 13 sim Pra ajudar a galera aí e tal Que tá tendo esse problema Como eu também, beleza? Então o vídeo foi esse Deixa seu like aí É Entrão Eu criei um time aí Galera Entra aí no meu time aí Vai tá na descrição aí É Falando tudo certinho e tal Não tem requisitos, tá? É Me escutado Caso você queira saber como é e tal Vai tá tudo na descrição aí Meus contatos Pra você aí Meu e-mail Meu Twitter Meu escape Meu whatsapp e tal Pra vocês terem me chamando lá E me questionando, beleza? Então aí Vamos pegar a meta aí De 12 Não, meta não, né? Vamos chegar a 12 likes, galera Compra a gente o vídeo Pro seus amigos aí Pra eles ficarem mais atualizados Pra eles também Não ficarem muito tristes, né? Porque muitas vezes Tavam ficando tristes Pra saber que Essa seria a última build, né? E não poder ir pro nether, beleza? Caso que Que é Eu fiquei um pouco triste também Tá, galera? Mas é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado da notícia aí Dá um like Compartilha o vídeo com seus amigos E eu vou tá aqui Ligado aqui no Twitter Caso o Tomás Ou algum desenvolvedor Fizer algum porra Eu vou tá trazendo aqui pro canal É isso aí Falou E fui! Aplausos